Finalmente as primeiras impressões sobre o Lords of the Fallen foram liberadas, com algumas gameplays do início do jogo, de algumas horas iniciais do jogo sendo reveladas e muitos detalhes e as impressões de muitas pessoas comentando sobre o game, o que para mim são muito animadoras, inclusive a gente tem pessoas falando que o jogo está até mais divertido que o Lies of P para algumas pessoas, o que se ele chegar próximo do nível do Lies of P para mim está ótimo, porque o Lies of P é um Souls-like muito bacana também. Então a gente ter dois Souls-likes muito bons esse ano, que assim, dos 3D, poderiam ser os melhores, vai ser algo muito bacana de se ver. Então vamos falar aqui sobre as impressões sobre o Lies of the Fallen, principalmente sobre o combate do jogo, que é algo que eu sempre fico muito em alerta para saber, mas infelizmente é algo que só pegando assim que eu consigo ter experiência real, mas vamos falar o que a gente viu aqui, beleza? Então antes de começar o vídeo não se esqueça, deixe seu like, se inscreve no canal e vamos embora para o vídeo. Bem, a principal mecânica que eu percebi assim de diferencial do Lies of the Fallen é realmente os reinos, umbral e axiom e a lanterna do jogo. Porque a gente não tem só essa transição de reinos como uma grande mudança, uma grande identidade do jogo, que até lembra muito Soul River, mas a gente tem a mecânica da própria lanterna do game. Então, a lanterna do game é utilizada para basicamente navegar pelo cenário inteiro, porque com a lanterna a gente consegue ver caminhos ocultos, a gente consegue acessar áreas ocultas, a gente consegue ver segredos, inimigos e etc. Mas não só isso, quando a gente falece ou a gente escolhe falecer, a gente pode ir para o reino umbral, que é tipo um reino de escuridão e neste reino a gente ganha uma vida extra. Isso é muito bom para a luta de chefes, inclusive quando você morre para um chefe, você tem uma vida extra e você volta ainda com um pouco mais de vida, você recupera um pouco da sua vida. E você tem um tempinho de invencibilidade ali que você pode se curar e tal, então é uma mecânica que inclusive vai ajudar nos bosses. Mas existem algumas peculiaridades, como por exemplo a lanterna, a gente utiliza ela para diversas coisas, não só para lutar contra esses inimigos. Tá, para lutar contra os inimigos a gente pode puxar a alma dos inimigos com a lanterna, né, causar um dano enquanto eles ficam ali parados, meio que tontos ali, enquanto você acerta eles. Mas a gente utiliza a lanterna para outras coisas, como interagir com cenários, abrir algumas portas, coletar alguns itens do cenário, resolver puzzles, mas elas também tem interação com os inimigos. Existem alguns inimigos, por exemplo, que eles tem tipo uma praga umbral, que é chamado, né, um parasita umbral, que é um negocinho que fica perto deles e eles ficam com tipo uma barreira que você não consegue causar dano. Então você precisa utilizar a lanterna para remover essa praga umbral e aí você causar dano. E eu acredito que essa mecânica vai ser fortemente utilizada em chefes, né, onde os chefes você vai ter que remover aquilo ali, atacar e depois eles devem restaurar de novo aquilo ali. E você tem essa mecânica da lanterna que é muito forte no jogo, né, então é algo bem ali marcante. É uma das features principais do jogo, é essa transição entre o umbral e a utilização da lanterna, tanto ela mesclando no combate quanto mesclando no próprio cenário para você passar por eles, tá? Então essa daí é uma coisa muito importante. Mas vamos falar do combate do game, que eu acho que é algo que eu estou muito animado de ver, tá? E eu quero, assim, as coisas que eu vi, pelo menos, eu achei bem interessante e me parece estar boas, né? A gente tem um combate bem semelhante ao Souls, mais do que o próprio Lies of P, tá? Porque o Lies of P tem ali suas particularidades do combate, mas aqui a gente tem mais a questão Souls mesmo, Dark Souls, como por exemplo, né, a gente poder segurar a arma em uma ou duas mãos, optar por isso daí, né? E isso mudar o moveset da arma, algo que a gente não tinha no Lies of P, por exemplo, e a gente poder utilizar uma arma em cada mão. Então a gente pode fazer o Dual Wielding, né, usar duas armas, inclusive eu vi ali o Zion Storm, por exemplo, falar, que é muito bacana essa mecânica de espada de duas mãos, que ela muda totalmente o moveset. O que me lembra o Dark Souls 2, né, que a gente tem ali essa mecânica bem bacana, né, de você segurar duas armas e você ter uma modificação ali em moveset de algumas delas. Então a gente pode segurar a arma em uma ou duas mãos, a gente pode segurar uma arma em cada mão e fazer os movesets. Além disso, a gente tem arremessáveis, né, tipo machadinhos arremessáveis, que vendo pelo menos no bote tutorial, eles causam um dano muito ali expressivo, que podem ser uma ferramenta útil também de arremessáveis. Será que a gente vai ver ferramentas arremessáveis agora muito úteis em chefes, tanto no Lies of P, tanto no Lords of the Fallen? Seria interessante, né? Temos o Block, a Esquiva, o Parry também no jogo. E assim, se você jogou o Lies of P, o Parry e o Block estarão um pouco familiarizados, talvez, porque ele funciona exatamente da mesma forma. O Block, por exemplo, quando você bloqueia, você toma dano ainda, parte do dano, tá? Mas você pode recuperar aquele dano, porque o seu HP, por exemplo, fica com uma barra vermelha e o outro pedacinho cinza. Isso significa que quando você atacar inimigo, você vai recuperar aquela parte cinza, igualzinho funcionando no Lies of P, tá? Mas a gente tem o Parry, por exemplo, que a gente quebra a postura do inimigo. Pelo menos aqui a gente tem um medidor de postura do inimigo, a gente consegue ver quando vai quebrar a postura, tá? E a gente tem esses dois elementos, tá? Além da Esquiva. Então, defendendo esse jogo, você vai ser punido, de certa forma, você consegue recuperar parte do seu HP. Com a diferença, onde eu percebi que, se não é pra sempre, é um tempo muito longo que você pode recuperar, né? Diferente, comparando novamente com o Lies of P, que é parecido. Quando você defende, né? Você tem, tipo, uma janela, um tempo bem curto, de certa forma, pra você atacar e recuperar aquele seu HP. Igual o Bloodborne também, né? Aqui, parece que fica muito tempo. Então, tipo, você tem um tempo muito longo de você conseguir recuperar seu HP quando você defendeu. Então, embora ele seja punitivo, igual o Lies, ele é mais... Ele te perdoa um pouco mais pra você conseguir recuperar, caso você seja atacado. Claro que se você tomar um outro dano por cima, né? Sem defender, você vai perder esta barra cinza pra recuperar o seu HP. Então, nós temos o Parry, que, né? Você não perde dano, você não perde vida e você quebra a postura do inimigo. A gente tem a defesa, ou quando a gente erra o Parry, a gente, consequentemente, defende. E a gente tem o Esquiva, né? Que eu vi muitos elogiarem que a Esquiva, ela é boa. Ela tem iframings bons, então a gente pode, assim, confiar na Esquiva. Claro que isso é algo que eu preciso jogar e cada um precisa ter sua própria experiência, porque isso pode variar de jogador pra jogador. Mas me parece uma Esquiva um tanto confiável, na maioria dos casos, pelo que eu percebi também, tá? Então, a gente tem essas mecânicas básicas aí do combate do jogo, tá? Como elas funcionam, sem contar ali com a utilização da lanterna, etc. Que a gente vai precisar dela em alguns momentos de combate em específicos, tá? A gente também tem ataques que a gente cai de cima pro inimigo, né? Aquele ataque de queda e que causa muito dano também. Então, a gente tem essas variações no combate que, pra quem tá familiarizado com o Souls, é muito parecido aí com o que a gente conhece. O level design do jogo é todo interconectado, tá? Então, ele é bem estilão no Souls ali. E a gente tem conexões com diversas áreas, tá? São uma variedade boas de mapas que a gente tem. E a gente tem a própria variedade dentro ali do reino umbral, né? Porque o reino umbral, ele tem suas particularidades. Ele tem áreas que você só vai conseguir explorar e descobrir se você acessar esse reino umbral. Só que o reino umbral, ele é uma área mais difícil, né? Embora você esteja basicamente na mesma área, só que você muda o plano. Essa área é difícil, por quê? O reino umbral, ele é um tanto punitivo. Pelo fato de que quanto tempo mais você ficar no reino umbral, mais começam a aparecer inimigos mais fortes e inimigos também. Então, conforme você fica mais tempo ali, mais difícil vai ficando. E você precisa tentar sair do reino umbral. Lembrando que pra entrar no reino umbral, você consegue entrar tranquilamente. Mas pra sair, você precisa achar um checkpoint pra fazer isso. Então, você consegue só sair em pontos específicos do game. Então, quanto mais tempo você fica, mais difícil vai ser sobreviver nesse reino aí. E você pode ir de arrasta pra cima fácil. O jogo parece ter uma boa variedade de mapas. E cada mapa tem seu tipo de inimigo. Então, cada mapa a gente vai ser apresentado a um tipo de inimigo diferente. O que é positivo do meu ponto de vista. Mas bem, o que a galera tá falando, basicamente, né? Sobre o Lords of the Fallen. É que sim, é um jogo que os fãs Souls vão curtir muito. Vai ser um jogo que os fãs de Dark Souls vão adorar, basicamente. E que ele tem muitos desses elementos Souls. O combate parece estar muito bom. E até algumas pessoas falando que esse é um dos melhores Souls-like já feito. O que é algo muito positivo pra mim. E que me deixa mais animado aí. Mas, basicamente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau.